Agora vamos falar sobre o Abubakar. Pô, é um assunto morto. Vamos lá. No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo. Antes de dar sequência aqui eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br É isso mesmo, a loja para te garantir a tua camisa de time. Vou mostrar para vocês algumas delas. Tem a Tricolor. Tem a Celeste. Tem também a Preta que está linda e maravilhosa. Então vai lá e garante na ntgimports.com.br Coloca o cupom no Tag que tu já vai ter 5% de desconto no total da sua compra. E mais, frete grátis para todo o Brasil. Link na descrição e no comentário fixado. Primeiro de tudo, não estão perguntando sobre a Abubakar nas coletivas. Mas inclusive, muito provavelmente amanhã o Bruno não vai entrar em coletiva, né? Não, eu já coloquei hoje. É só hoje. Amanhã é pergunta de futebol. Amanhã é só futebol com o Renato. Então muito provavelmente ninguém fará amanhã a pergunta sobre a Abubakar. Porque ele é um jogador que não estão descartando publicamente. E eu acho que precisa ser feito isso. se de fato ele não vai vir. Porque foi chegada a nós a informação, como eu já trouxe aqui no canal, de que o Abubakar não está numa lista de reforços que o Grêmio está negociando. Uma lista de 5, né Camargo? Fala um pouquinho aí, mano. Uma lista de 5 reforços, né? Chegou até a gente. Não há lista, né? Não há lista. Chegou a informação e há a lista. A informação chegou o seguinte. Que eu e o Noteg, a gente é empolgado com o Abubakar. Porque a gente quer Abubakar. E a gente fica falando o tempo todo do Abubakar. Que era o nome ideal. Realmente que a gente gostou da ideia do Abubakar. E porque a gente via que ninguém estava negando. E principalmente por isso. Porque negaram o Gabigol. O próprio Renato. O próprio Renato negou o Cavani. Sendo que a informação veio da Argentina, inclusive, né? Mas o Renato negou o Cavani. Beleza. E não nega. E acontece uma coisa. Os jornalistas não perguntam do Abubakar. Os jornalistas. Ninguém pergunta. Eu não sei porquê. Na verdade, teve uma pergunta numa coletiva. Só que foi de um jeito... No finalzinho da coletiva. No finalzinho. E aí o Bruno não respondeu sobre o Abubakar. E o cara também não fez questão de falar. Faltou sobre o Abubakar. Não deu ênfase. Tipo assim, ó. Que nem deram ênfase. O Renato chegou e falou. Não, podem tirar isso aí. Essas barrigadas de vocês. Porque não vai ter Gabigol. E também não vai ter Cavani. Beleza. E não falou da Abubakar novamente. E não falou da Abubakar novamente. Beleza. O que aconteceu? Aí chegaram até a gente. E falaram. Olha. Não tem Abubakar. Chegaram pra uma pessoa... Uma pessoa... Importante lá no Grêmio. Importante do Grêmio. Chegaram. Não tem Abubakar. E a gente perguntou. Olha. Se não tem Abubakar. Beleza. Não quisemos perguntar assim. Tipo. Ah. Se é esse ou aquele. Porque dificilmente vão dar, né? Mas assim, ó. Dos jogadores que já foram pautados. Pautados na imprensa esportiva gaúcha e brasileira. Algum desses nomes é o que o Grêmio está buscando? E falaram que não é esse nome. Não está pautado ainda. E está em aberto. São cinco nomes que o Grêmio está avaliando. Segundo essa pessoa. É importante ir lá dentro do Grêmio. E nenhum desses é Abubakar. E tem uma... Tem uma coisa que a gente até pode questionar pra essa pessoa. Pra ver se nega. Boa. Pra gente. Ou se ele entrega essa lista pra nós, né? Mas... Dá pra tentar. Dá pra tentar. Mas tem um nome que também nunca mais se falou. É um nome que já esteve fechado com o Grêmio em um outro momento. Já vou falar sobre isso. Já vamos entrar nele. Que eu quero falar um pouquinho sobre esse jogador. Mas só pra finalizar o Abubakar. Não está nessa lista. Foi dito por essa pessoa importante do Grêmio. Que nos trouxe. Uma fonte exclusiva. Exato. Uma informação exclusiva. Então... Não tem o Abubakar nessa lista. Porque já foi descartado. Só não publicamente. Só uma coisa no tag. Sobre o Abubakar ainda. A gente tem essa informação. Mas... Vai que essa pessoa quis... Ó... Parem de falar. Ou não só isso. Ou... O famoso blefe. Né? Pode ser. Então tudo que a gente queria é que os jornalistas perguntassem. Sobre o Abubakar. Exatamente. Então pra... Publicamente. Então negarem. E não a gente trazendo informação. E aí acreditem em vocês. Ou não, né? E aí daqui a pouco vai lá e anuncia o Abubakar. E a gente sai como mentiroso. Mas a informação veio pra nós. E cara, a gente não tem por que mentir sobre isso. Que o Abubakar não é esse jogador. Mas tem um jogador que pode ser. Na verdade tem cinco, né? Nessa lista. Então a gente vai comentar ainda sobre isso aí. Sobre esse outro ou outros jogadores que estão na lista. E que não é o Abubakar.